Música Ele já foi chamado de o reizinho do parque. Por 10 anos, reinou com belos gols a alegria da fiel torcida. É verdade que não ganhou títulos pelo Corinthians. Mesmo assim, foi um ídolo. Na Copa de 70, o mundo conheceu melhor o seu chute potente. A patada atômica que ajudou o Brasil a se tornar tricampeão no México. Não teve a mesma sorte nas duas Copas seguintes, que disputou como herdeiro da consagrada camisa 10. Mas sentiu o sabor de ser bicampeão carioca pelo Fluminense em 75 e 76. Depois, foi mostrar sua arte no mundo árabe e novamente foi reverenciado como um rei. Mas em 81, ainda dono de um futebol majestoso, Roberto Rivellino deixou o futebol profissional. Aos 35 anos, ele abandonou os estádios lotados e foi cuidar de seus negócios. Foi administrar o dinheiro que ganhou nos 20 anos em que correu o mundo atrás da bola. Hoje, Roberto Rivellino, casado, pai de três filhos, vive confortavelmente. Ele passa parte do seu tempo aqui no posto de gasolina da família. Mas não dispensa um convite para jogar. E até mesmo se apresentar de novo em público. Mesmo sendo de uma pequena cidade do interior paulista. E foi na pequena cidade de Angatuba, que fica a 218 quilômetros de São Paulo, que Rivellino voltou a jogar para valer uma partida de futebol. E voltou para jogar no Milionários, time formado por craques do passado. O jogo foi entre o Milionários e um time de Angatuba, no dia 11 deste mês, data do aniversário da cidade. Como era a festa de aniversário, o Milionários se esforçou para levar uma atração a mais. Convidou o Rivellino. Ele aceitou o convite e aproveitou para matar a saudade da bola, saudade do público, saudade dos velhos amigos que jogam no Milionários. Lá estavam Paulo Borges, o Rizadinha e Ivair, o Príncipe. Dois ex-companheiros de Rivellino dos tempos de Corinthians. O ponteiro Edu e Lima, o Coringa dos Santos. Lá estavam também Chicão, Beline, César, muitos amigos. Gosto muito do interior e aceitando o convite do Toledo para vir brincar e rever os amigos também, que é importante. Porque há muito tempo não vinha o Paulo Borges, o Edu, o César. O tubo espera ansiosos o momento de se deliciar com o futebol carismático de Rivellino. E finalmente o jogo começa sob um sol forte. Cada um se ajeita como pode, em cima da cerca, do telhado. E o locutor da rádio local se esforça para transmitir a quem não foi ao estádio toda a emoção do jogo. Vai com ele que é para a grande área, cabeça na bola, sai jogando o manga. A bola que entra para Rivellino, tentou passar, passou pelo manga. Ainda Rivellino, recuou um pouco a jogada, sai jogando com ela. Entrega a bola para Edu, restou Edu do Santos, deu atrás, recolhendo para Rivellino. Precou a bola, toca a bola contra o agulhado, com muita técnica, com categoria. E Rivellino não deixou por menos, foi o dono da festa. Começou por marcar o primeiro gol, um gol de falta bem a seu estilo. Com toda a precisão e categoria que fizeram de Rivellino um monstro para os goleiros. Chute de esquerda, sem muita força. Bola colocada, indefensável. Bola na rede. Logo depois, surgiu outra falta. Lá estava Rivellino novamente. Do alambrado, um torcedor faz uma sugestão sarcástica. Tá no peito dela! Tá no peito dela! Mas Rivellino preferiu um lance de maior beleza. E bateu outra falta colocada. Depois, uma pausa para o segundo tempo. A torcida aguenta firme. O sol é forte, mas vale a pena o sacrifício para ver de perto o futebol brilhante de Rivellino. Mais uma falta. Riva dá um toque. Paulo Borges entra e fatura. Bola nos pés de Rivellino. E é lançada com maestria para o desconhecido Osvaldo. Pronto. Outro gol dos milionários. O jogo já estava a ganho. Por isso mesmo, Rivellino saiu do time. Matou a saudade de todos em Angatuba. Mas espera ainda um dia jogar novamente pelo Corinthians. Não como profissional. Só para matar a saudade. Pode ser até que o Corinthians chegue amanhã e fale Roberto, tem um amistoso aí, não sei, ou seja, mesmo em Londres, ou aqui em Birigui, mas você quer ir com a gente? Então eu procuro estar mais ou menos em forma. Então eu procuro estar mais ou menos em casa.